Música Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Luiz Fernando do Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android e na aula de hoje nós vamos ver um componente muito interessante usado na criação de layout nós já vimos aí como que a gente utiliza a Action Bar para fazer as pesquisas com a nossa Search View e como ela funciona internamente com o Callback e tudo mais hoje nós vamos ver um componente legal que é chamado de Auto Complete Text View o nome ele já é sugestivo e nada mais é do que um campo de texto que completa automaticamente o texto que o usuário está digitando e ele é muito útil em determinados casos, por exemplo se nós fôssemos fazer um aplicativo de busca e um aplicativo que queira parecer totalmente profissional eu acredito que muitas das pessoas gostariam que ao digitar o que você está procurando o aplicativo já desse algumas sugestões de busca como é no Youtube, o Youtube ele funciona assim você vai digitando algumas coisas e ele completa para você a Play Store também é assim se você digitar Face ele já te completa Facebook e dá os aplicativos linkados com o Facebook se você digitar WH ele já vai te dando WhatsApp e tudo mais ele funciona dessa maneira e lógico, ele é importante por causa disso porque ele dá um ar profissional ao aplicativo ele mostra que o seu aplicativo, ele sabe o que o usuário está digitando ele sabe o que ele tem a oferecer e isso leva o aplicativo a um patamar um pouco mais profissional e eu escolhi esse componente porque ele utiliza o conceito de adapter o tão famoso e esperado adapter ele é um adapter bem básico, bem simples e eu quero começar por ele para a gente chegar no ListView já craque sabendo para que é um adapter e como funciona o adapter então vamos começar pelo nosso arquivinho de layout a gente já está aqui no nosso Presentation Mode e o projeto é um projetozinho criado do zero não tem nada, do jeito que ele criou aqui, está aqui então vocês podem criar aí sem o menor problema que não tem nada demais nesse projeto um projeto em branco então vamos começar já tirando todas essas margens aqui que a gente não vai usar, né vamos aproveitar, vamos arrancar isso aqui vamos deixar ele linear layout porque ele é melhor nesse caso aqui e vamos pegar aqui uma orientation vertical, certo? então o que eu quero? eu vou fazer um TextView que se autocompleta quando eu digitar algum estado do Brasil, certo? então para isso eu vou querer mostrar um TextView WrapContent, WrapContent, para ele só pegar o necessário e o texto dele vai ser estados, certo? e abaixo o nosso famoso autocomplete TextView o autocomplete TextView, como as outras classes ele tem o AppCompact autocomplete TextView, certo? então, opa, vamos dar aqui um contra-espaço e o legal, eu sempre aprendo bastante com o Android Studio se a gente deixar o mouse parado um tempinho aí em cima da classe ele já dá documentação para a gente, olha e a diferença da classe original para a classe AppCompact é que ele é compatível com outras versões e tem suporte para usar o ATTR funciona o normal no GingarBread ele tem suporte para a gente usar o ViewCompact e algumas outras regalias aí que a biblioteca de compatibilidade usa aqui a gente não precisa não mas caso vocês queiram dar suporte a outras versões do Android é importante vocês usarem sempre a biblioteca de suporte o outro ponto importante a biblioteca de suporte fornece é que ela é atualizada de forma separada do SDK não é nativa, é enfiada no sistema operacional você consegue atualizar ela só pelo SDK Manager que a gente vai ver também um pouco mais detalhado em uma aula futura como ele funciona e como são as atualizações para ele mas nesse caso a gente vai usar o autocomplete TextView mesmo na largura eu quero que ele ocupe a tela inteira e na altura só o necessário e o meu ID dele vai ser ID autocomplete txt underline não, mais status vai ser esse o ID que eu defini para o meu autocomplete TextView certo, nós temos duas anotações para o autocomplete TextView que são de suma importância o primeiro a gente chama o namespace Android a gente chama o completion threshold o que é o completion threshold? ele indica o número de letras que o usuário precisa digitar para iniciar o auto-preenchimento do texto ah, legal, mas que porra é essa? isso é basicamente o seguinte se eu colocar aqui 1 se eu digitar uma letra ele já vai começar o auto-preenchimento para mim se eu digitar 2 a partir da segunda letra que eu digitar ele vai começar a dar as sugestões que tem no autocomplete TextView para mim é basicamente isso então vamos deixar aqui 2 não tem problema, vamos deixar 2 e a segunda anotação que eu quero mostrar essas são as duas mais usadas caso vocês queiram saber a fundo como funciona a classe tem aquele sitezinho que eu já indiquei aqui que é o android.developers.com que tem todas as documentações lá todos os métodos que vocês podem usar construtores, enfim o javadoc completo da classe o segundo parâmetro é o completion hint o que é um completion hint? o completion hint ele é um texto utilizado para exibir uma dica sobre o preenchimento do texto certo? e ele é exibido na parte inferior do pop-up o autocomplete TextView quando você vai digitando ele vai abrir um pop-upzinho que é aquela janelinha quadradinha com as dicas que ele quer dar para você essas dicas, esses nomes caso vocês já tenham alguma dúvida vão vir do adapter, tá? todos esses dados vão vir do adapter e o autocomplete TextView é uma dica sobre esse conteúdo que ele vai ajudar certo? então ele é exibido na parte inferior do pop-up e ele é só exibido logicamente quando as opções e quando ele está aberto então aqui vamos colocar aqui uma dica selecione o estado essa vai ser a nossa dica para a ação do nosso usuário certo? então pronto basicamente o nosso layout está pronto agora vamos voltar na nossa main activity certo? agora, como a gente já conhece o findViewByAg vamos criar a classe autocomplete TextView eu vou te chamar de vai ser um autocomplete TextView de estados então vamos chamar ele de estados mesmo igual ao new autocomplete TextView certo? opa, desculpa vamos criar um objeto que não vamos puxar ele pelo findViewByAg r.id ponto autocomplete TextView de estados isso aqui vai retornar uma view mas como nós já sabemos que tipo de view que é podemos passar aqui o tipo autocomplete TextView aqui já recuperamos a instância ele é meio grandão aqui por isso que ele está dando para fora da tela mas não tem problema então agora que a gente já tem a instância do nosso autocomplete TextView nós temos que popular ele com os dados como nós fazemos isso? nós fazemos isso através de um método .setAdapter certo? e ele vai pedir alguma classe que implemente ou seja, aliás que estenda listAdapter e implemente filterableAdapter tá mas o que é isso? por que ele está pedindo isso? como que funciona isso? pelo amor de Deus explica mais esse negócio aí é basicamente o seguinte o TextView ele é um componente de layout certo? então ele é um componente que você vê na tela ele na cadeia hierárquica dele você vai ver que ele estende de view em algum momento e ele não sabe como interpretar os estados porque os estados vamos criar já aqui da onde que vai vir nossos estados vamos criar para ele que pode ser estetic vai ser um array de strings não vamos criar um array list vamos só criar um array primitivo mesmo eu vou chamar de estados igual a new string de estados e aqui já vamos popular ele com o que a gente precisa certo? vamos colocar aqui o Acre Alagoas vamos colocar o Amapá vamos colocar o Amazonas vamos quebrar a linha aqui para não já vamos fechar aqui né o Amazonas vamos colocar aqui a Bahia o Ceará vamos colocar poderia vamos direto para os que interessam aqui São Paulo vamos colocar aqui Santa Catarina Rio de Janeiro Tocantins enfim já acho que já deu para entender já está suficiente vamos colocar só mais um para letras surgiu pronto então aqui nós já temos o nosso array criado né então aqui ele vai pedir para instanciar não pode ser privado sem ser estático tá beleza não tem o menor problema em usar aqui sem ser o estático então mas ele estava reclamando isso porque a gente estava criando aqui no onCreate então vamos arrancar ele aqui no onCreate vamos criar ele aqui fora vamos dar uma formatada no código beleza vou deixar ele mais ou menos aqui mesmo pronto certo o que nós temos aqui nós temos aqui um array de strings que corresponde aos dados do meu text view do meu autocomplete text view poderia ser estados poderia ser título de vídeos poderia ser qualquer tipo de string que nós queremos mostrar aí no nosso autocomplete text view porém como eu já disse o autocomplete text view ele é um arquivo de layout ele é um wildgash e ele precisa ser mostrado na tela e ele não consegue compreender como que ele vai desenhar string na tela ele é uma view e você está enfiando dentro dele strings e aí ele se pergunta poxa Luiz Fernando como é que eu desenho esse negócio aqui na tela você está me mandando strings eu não sei como que eu vou desenhar isso aqui na tela e é por esse motivo por essa razão que nós precisamos do adapter dos adapters esse componente é só um dos imensos que utilizam adapters os adapters eles podem ser de objetos então você passa um objeto para ele ele trata internamente e devolve para o componente a view que ele precisa desenhar então é essa a função do adapter o tão esperado adapter ele pega os dados trata eles internamente e gospe a view o objeto view que o componente precisa desenhar na tela porque o nosso componente não sabe como desenhar dados primitivos então imagine vocês que vocês estão fazendo um sistema para farmácia e tem uma classe remédio que tem nome preço e não sei categoria como que ele vai saber desenhar essa view na tela ele não consegue entender isso então é para isso que serve o nosso adapter o nosso estado o nosso autocomplete text view aliás ele pede uma classe que estenda de list adapter certo a gente pode usar o array adapter aqui perfeitamente ele já é implementável não se preocupem com a implementação do adapter agora porque na parte nas aulas de list view e recycler view nós vamos criar o nosso adapter na mão nós vamos saber como que ele trata isso aí internamente então por hora basta vocês saberem que o adapter ele pega os dados converte em view e devolve para o nosso componente porque o nosso componente não sabe desenhar nada na tela outros componentes list view recycler view view pager enfim existem inúmeros componentes que utilizam adapter e os adapters não são só de dados cruz tá pessoal eles também podem a gente tem o fragment page adapter que ele retorna um fragment para a gente usar em tabs enfim a gente tem n adapters aí e agora que a gente já sabe como funciona o adapter a gente precisa da nossa classe array adapter porque a nossa classe array adapter internamente é uma implementação da interface list adapter que ele pede aqui certo então a gente vai vamos dar um comentário aqui adapter para preencher com os status certo então vamos criar o nosso adapter array adapter ele é um array adapter do que? ele pede no generics aqui né no diamante que o pessoal chama string que vai ser um adapter de strings adapter que é igual a new array adapter de strings então aqui aqui é o pulo do gato aqui nós vamos passar todas as informações para o adapter que ele precisa para ele funcionar e devolver as views para o nosso autocomplete text view o primeiro é o contexto não preciso falar muito do contexto vocês já sabem o que é nossa minha activity depois é o layout que ele vai usar para conseguir enfiar essas strings aqui dentro e devolver para o autocomplete text view certo nós poderíamos ter criado um layout na mão mas o android ele já dá para a gente um layout bem simples tá que é porque basicamente é isso aqui é uma linha com o texto então o android já dá para a gente os layouts prontos caso vocês não queiram vocês podem vir aqui criar um novo arquivo de layout e definir um text view lá dentro sem o menor problema tá aqui a gente está poupando esforço não vou ficar criando coisa que o android já tem pronto para a gente então a gente busca pela classe r do android android.r então a gente está acessando a classe nativa do android não a nossa classe r como está feito aqui em cima então android.r .layout porque a gente vai buscar os layouts que ele tem internamente e aqui a gente vai usar o simple opa vamos ver se ele já dá para a gente drop down a gente tem o online porque ele tem uma linha só porque ele é só um texto certo agora vamos quebrar isso aqui para não ficar tão extenso qual que é o outro parâmetro que ele pede ele pede um array de strings então o que a gente vai passar aqui exatamente os nossos estados e a gente fecha o nosso adapt então são esses três parâmetros que ele pede onde eu estou o contexto como que eu vou desenhar qual vai ser o layout que eu vou inserir nesse negócio e o array de strings uma vez criado o adapter o que a gente precisa fazer uma coisa bem simples e bem tranquila é setar o adapter aqui dentro no método set adapter e está pronta a mágica está pronta e como que vai acontecer esse negócio então vamos rodar o nosso aplicativo vamos sair aqui do nosso presentation mode e rodar o nosso aplicativo vamos puxar o nosso emulador aqui e se tudo ocorrer bem nosso autocomplete text view vai funcionar então é basicamente esse o conceito de adapter os componentes gráficos do android não sabem como desenhar ou strings ou arrays de objetos específicos dependendo da sua modelagem de negócios como eu dei um exemplo aqui da classe de remédio caso fosse um aplicativo para drogaria então ele precisa passar pelo adapter para ele ter esse tratamento e devolver para o componente as views populadas já porque ele já devolve todas as views populadas com os dados então ele vai criar lá uma linha com o Acre depois embaixo ele vai criar outra linha com a Lagoas outra linha com a Mapá outra linha com a Amazonas ele já devolve tudo isso pronto para o autocomplete text view e o autocomplete text view ele entende o objeto view que é isso que ele vai devolver para ele o objeto view e como que ele sabe como ele vai desenhar isso através do segundo parâmetro que é o layout e aí que as coisas começam a se ligar internamente caso a gente fosse fazer o nosso adapter pessoal esse layout ele teria que ser inflado através do layout inflator que a gente já viu nas nossas videoaulas então por isso que é super importante vocês verem aula a aula e não pular nenhuma aula porque uma depende da outra para criar os aplicativos então vamos lá está aqui o nosso text view dando os estados e aqui o nosso autocomplete text view como a gente definiu lá no nosso arquivo XML o completion threshold dele é 2 então ele só vai autocompletar quando eu digitar a segunda linha então se eu digitar a nada acontece se eu digitar m opa olha lá que legal ele já deu para mim o Amapá e já deu para mim o Amazonas e embaixo ele deu lá o seleciono estado que é o que? é o completion 20 que a gente digitou aqui muito legal essa abordagem tá pessoal é uma abordagem extremamente importante no desenvolvimento de aplicativos Android que diferencia o desenvolvimento de um aplicativo profissional para o desenvolvimento de um aplicativo amador e eu aconselho vocês quando fazer o search pela Action Bar ou pela Toolbar seja o que vocês estiverem usando a hora que você clicar na lupa ele vai abrir a view do search e usar o autocomplete text view porque isso ajuda o usuário e o usuário Android ele já está acostumado com esse tipo de comportamento porque ele já vê isso em outros aplicativos então ele espera que quando ele está fazendo um search ele para um pouquinho e vê se já tem alguma coisa pré-pronta ali para ele pesquisar então se eu digitar a letra S é a letra A São Paulo e Santa Catarina isso aqui é super bacana então vamos ver se realmente esse completion ou threshold funciona vamos digitar agora aqui a letra 3 e vamos colocar aqui só dica do autocomplete mais uma vez aqui o instant run em ação muito bacana essa ação do Android Studio que ele só compila as coisas que mudaram já compilou vamos ver se realmente compilou então S A São Paulo agora com duas letras ele já não dá mais só com 3 AM ele já não dá mais então se eu digitar a terceira letra ele já dá para mim os autosugest aqui do array os dados vindo do adapter e aqui a dicasinha do autocomplete nós temos como personalizar esse layout como eu falei vocês podem criar o seu próprio arquivo de layout para inflar as views e também podemos personalizar nosso adapter isso não é problema creio que nós veremos isso em breve nas aulas de list view onde nós iremos fazer um adapter do zero para vocês ver como funcionam esses tipos de componentes com o adapter bom pessoal por hoje é só espero que tenham gostado da aula dúvidas e sugestões deixem nos comentários abaixo não deixem de perguntar eu estou vendo que tem algumas pessoas que não estão perguntando estão deixando dúvida para frente eu acho que é de extrema importância vocês perguntarem e esclarecerem todas as dúvidas durante as aulas e é isso não se esqueçam de curtir compartilhar o canal abraços tchau 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 tchau